Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Ela disse que ia embora, ele disse, diz que era brincadeira sua, diz. Diz que é mentira, diz. Aquilo tudo que você falou, me dispensando, me machucando tanto. Não acredito, não, não pode ser verdade, quanta maldade. Você já mora em meu coração, diz que me ama, sim. E seu amor é tão grande por mim, estou sonhando. Um sonho muito triste, sim. Diz que é só um pesadelo. Diz. Eu estou só delirando, diz que eu tenho razão. Nosso parceiro é de galto, mecânica aí, meu irmão. Sim, diz que estava só brincando. E que ainda está me amando, diz que é meu seu coração. O Supremo Som do Amor. O campeão. O brabo chegou, chegou. Novo Cinerol. Não acredito, não, não pode ser verdade, quanta maldade. Você já mora em meu coração. E aí? Diz que me ama. Fala que você me ama, fala. E seu amor é tão grande por mim, estou sonhando. Um sonho muito triste. Diz. Sim, diz que é só um pesadelo. E eu estou só delirando. Diz que eu tenho razão. Agora diz aí. Sim, diz que estava só brincando. E que ainda está me amando. Diz que é meu seu coração. Ali, DJ Juninho, consagrado. Consagrado! Juninho! Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Ó, música, meu irmão. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. É o nosso parceiro Júnior Sopitel. Hoje está no berço. Júnior! Um abraço de toda a equipe cinerária. E diz que até... Felicidade, meu irmão. Um dia seu sonho pode realizar. E aí, Júnior! Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Sentir o gosto da felicidade. E há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Porém, a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Seus sonhos. Pode realizar. Alô, Cláudio! Recordando o namorado. Eu só queria um amor de verdade. O Reginaldo! O gosto da felicidade. O tempo eu escuto falar. Galera da cabanagem. Valeu! Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. E o que você queria? Eu só queria um amor de verdade. Bora, Rafaela! Sentir o gosto da felicidade. E há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Dale Juninho! Pra você que gosta de dançar o baile agarradinho. Sente o clima aí, ó. Por acaso eu sou o filho daquela. Que por acaso meu pai abraçou. Por acaso eu sou o filho daquele. A quem por acaso mamãe se entregou. Por acaso eu sou o filho do branco. Por acaso eu sou o filho do acaso. Por acaso eu sou o filho do rico. Nem ao menos sou o filho adotivo. Por um motivo de força menor. Por acaso eu sou o filho do rico. Por que o pobre morria de dor. Por acaso eu sou o filho do rico. Por acaso eu sou o filho do acaso. De um velho caso comum. Só a nata. Por acaso eu sou o filho de um homem. Que simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo. Eu vou tentando a vida levar. E aí? Não sou o culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganho. Só um sorriso, vai. A gente quer pedir para os garçons. Evitar de colocar mesas. Aí no meio do salão, tá bom? Vamos deixar o salão livre. Para a galera dançar, tá legal? Por acaso eu sou o filho do acaso. De um velho caso comum de amor. Por acaso! Por acaso eu sou o filho daquele. E aí? Que tão somente me soube fazer. Por acaso! Por acaso eu sou o filho de um homem. Que simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo. Eu vou tentando a vida levar. Não sou o culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganho. Para a regina. Laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá. Laraiá. Não sou o culpado. Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganho. Laraiá, laraiá. Quero chamar aqui o Roberto Miller. Laraiá. Pra cantar essa música aqui, olha. Essa conta a história do meu amigo Rafael. Alô, Juruba! O teu sorriso lindo me atraiu. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Atenção, mira. Então chega aqui, mira. Teu jeito de falar me domina. Palde de cerveja aqui, mira. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Passarinho, olhando. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. És a minha perceção. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvisonho, meu amor, minha paixão. E agora? Agora a minha vida tem sentido. Por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz. Que és uma estrela em meu caminho. Uma fonte de carinho, que eu preciso para ser feliz. O teu sorriso lindo me atraiu. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Pensa no CD, Pai Dego, meu irmão. Teu jeito de falar me dominou. Palabirubiru! Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Mais uma viagem do Rodrigo Barinhu. Que minha vida tem sentido. Por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz. É a nozéca da sol! Que és uma estrela. Alô, Katia! Caminho, uma fonte de carinho. Que eu preciso para ser feliz. Sente o clima aí, ó. Segura aí, Zeca! Sonha, sonha comigo e vem me contar Que meu amor no teu sono me fez acordar Dorme, sonha comigo, mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando Olha a Jaque aí, olha. Aí dança, não é brincadeira, viu? Sonha, sonha comigo e vem me dizer Vai, Rafael! Aquele passo, faz ela trabalhar agora, vai! Que o amor é castigo sem ter Vó, ladrão! Sonha sempre comigo, mesmo acordada Pois eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga Esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer Vem sonhar Vem sonhar comigo, vem! Baile que é baile da saudade Tem que ter Reginaldo Rossi, cara! Pode crer! Se não tocar Reginaldo Pode descartar que não é baile! Sonha sempre comigo, mesmo acordada Mas eu sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga Esse amor Alô, Gengê! Nosso amor tem que ser assim Com você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução DJ Juninho consacrado Por isso eu insisto em falar Vem me amar Sem sofrer Vem sonhar Vem sonhar sim, olha! Meu irmão me deu a doida Aí eu peguei o carro e botei na estrada Olha o que deu aí, ó Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Quero esquecer a saudade que você me dá Eita, juruda! Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você O toca-fita rolando Com o meu toca-fita ligar Era o CD do Cinerão A nossa canção eu ouvia Pode crer Corrindo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes E aí Desde alguém que te ama E que sofre por te querer Eu não vou esconder a verdade Esse amor que insisti E por isso eu voltei correndo Pra buscar você O parceiro Rosildo recordando, hein? Pode crer Rodrigo marinheiro Passei muitas horas rodando Só na viagem E não consegui esquecer Em cada sinal Nem precisa de vinheta com essa voz, né? Só via você E aí, jurudas! Com o meu toca-fita ligar A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Um abraço para os coiotes do curió Olha aí, mamãe de choro Só peça Peça rara Sofre por te querer E aí Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E aí, Maximiliano! E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Pra buscar você Assim, Imperial, assim, ó Assim, ó! Meu Deus do céu Isso é sineral, meu amor! Vejo em ti A paz que eu perdi Olha-me Pra mim poder sorrir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Descobri Que tu nasceu pra mim Só a ti Eu quero ver e ouvir Desta vez Vou ser feliz A gente já tá ao vivo Aqui pela fanpage Do Sineral Alô, Maximiliano! DJ Juninho no comando Já, já! Tem Michel Já passou Jota Duda E olha como é que tá O Imperial nos Jorunas aí, meu irmão! Mostra pra galera aí, ó! Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Olha quem tá por aqui também Meu parceiro Cássio Mesquita E o seu pai Jorge Junto com o André Das Recordações Vamo lá! Meu parceiro Dilon Presidente dos Mototaxistas Dos Jorunas E o Hélito Original Do Belo Som Aqui com a gente também Obrigado! Anote Dilon! Não me faças mais sofrer Dilon, presidente da Associação Dos Mototaxistas do Jorunas Só vivo pra te querer Sabe que tem moral Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie O Homem do Belo Som Tá na área aí, ó! DJ Belo, né? Pode crer! Tá no Imperial? E se eu tocar essa daqui, olha? Quem lembra daquela coxa de retalho aí? Aquela coxa de retalhos que tu me deste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Essa aí é o hino da família Mesquita Aquela coxa de retalhos está bem guardada Agora na vida rica Quem está se vendo Terás como agasalho Coxa de citim Em abração da galera da toca da Santana também Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Parceiro Sting da Marina Bem Belo, Sting! Hás de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que tu não te lembras dos dias amados O Sting dá valor no consagrado aí Que junto de mim fizeste um lindo trabalho DJ Juninho consagrado E nesta vida alegre tem isso que queres Eu sei que esquecesse aquela coxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho Coxa de citim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro Tuás de lembrar da coxa e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo E aí? Terás como agasalho Coxa de citim Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro E aí? Tuás de lembrar da coxa e também de mim Do mim É pra recordar, meu irmão É imperial 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 E cimera É sal É sal É equipe sal É lojuruma Eu fiz de tudo Para não te perder Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Para não me deixar Mas Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar Tão só Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Aqui do som do amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Som do amor Se segura aí Se segura aí Éder Galera da pedreira Aí com a gente Recordando Na moral, meu irmão Grande abraço Do Juninho E de toda a família Sideral Valeu Meus dias felizes Chegaram ao fim Perdi para sempre O amor que sonhei Quisera fugir Desta amarga lembrança Quisera esquecer Alô Maurício Recordações Grande abraço aí Meu amigo Agora Tão só Sem o teu carinho Aonde? A lembrar sozinho Aqui do som do amor De novo Tão só Pela noite escura Aqui não tem frescura A chorar Agora O som do amor É o som do amor Alô Imperial Aqui é o DJ Juninho Consagrado Tu parar Se você fosse por mim Ah, se ela fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Para as choronas Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Isso aí é clássico, né Rafael? Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E a mim Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra E aí, passarinho Coração Salpitel Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Supremo DJ Juninho Consagrado Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Eu te entreguei Me entreguei Ao pensar Que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou Com os meus sentimentos E depois partiu Passando o cabine do rock Aí com a gente Alô, cabine Um abraço E eu me assente Outra vez E aí, jurunas Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora sim Essa daí é pra entrar na sequência E ficar no CD Me perco Me perco inteiro Me perco inteiro em trepaneios Cada noite A vejo sempre mais bonita E a minha sede Por seu amor Seu corpo Seu corpo Com o corpo bonito Eu me sinto Eu me sinto Pra você E a minha sinto E a minha sinto E a minha sede E a minha sede Por seu amor Infinita Eu fico parado Em frente E a minha sede E a minha sede Desse manequim Rodrigo Rodrigo De boa Eu fico parado Em frente A vitrine O que é passado aqui Só é pureza Olha aí O nome da música Fernando Mendes Tainã Sente o clima aí Imperial Eu quero te encontrar Dormindo No raio de um sol Nascendo Tainã Marcelo Rosildo Sempre sineral Tainã Rosildo Filha de um deus Tupã Eu quero te encontrar Banhando Já que o Rafael Ficha mais Águas de um riacho Calmo Tainã Meu sonho é aprender A dançar assim Tainã Filha de um deus Tupã Eita Jurunas Quero abraçar Tua pele Morena Quero beijar Tua boca Pequena Quero afagar Teus cabelos Ao pôr do sol É parceiro Birubiro Igual a gente Jalobirubiro Quero abraçar Tua pele Morena Quero beijar Tua boca Pequena Quero afagar Teus cabelos Ao pôr do sol Nosso parceiro Gela A galera Dos estimadores Também com a gente Recordando Égua do CD Pai d'égua No imperial Tchete 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 Encontrar Sorrindo Pro verde Da esperança Vindo Tainã Tainã Filha de um deus Tupã Quero abraçar Tua pele Morena Quero beijar Tua boca Pequena Quero afagar Teus cabelos Ao pôr do sol Quero abraçar Tua pele Morena Quero beijar Tua boca Pequena Quero afagar Teus cabelos Ao pôr do sol Ô Tainã Ô Tainã Se eu te encontro Na saída do imperial Hoje Tainã Bora recordar Jurubas Saudade É sineral Meu amor Sente o clima Os seus olhos Tão lindos Não dizem Que ela vive Num mundo Sem luz E traz sempre Um sorriso No rosto E carrega E carrega Sua cruz Carrega Tua cruz Ela não vê o céu A mina de zopor As estrelas As estrelas O sol E o luar Mas sente o perfume Das flores E das flores Quando estou Pra chegar Essa menina Diz que meus olhos São os seus olhos Que vê o mundo Quando está comigo Sente a claridade Em meu rosto Sua vida E ela Ela vê em mim O sol Do amanhecer O que que ela diz Diz que sou No céu A estrela Que nunca Viu Nascer Ela não Vê o meu rosto Mas sente O meu Calor Rafael da Valor O cheiro Triste E tão Sargento Guerreiro E o animal Vai com a gente Ela sabe Como eu Fico triste Ao vê-la Na janela Sentindo A vida Sem ver Que é tão Bela Mas Deus Quis assim E assim Ela me Faz sonhar Até choro Quando Suas mãos Procura O meu corpo O meu carinho É seu conforto Ela tem Em mim A luz Do seu olhar Ela Vê em mim O sol Do amanhecer E aí Meu irmão Diz que sou O céu A estrela Que nunca Viu Nascer Ela Ela não Vê o meu Rosto Mas sente O meu Calor Seu jeito O trigo Parceiro Júnior Torto Minha esposa Paula Trouxe Lá do morro Trinta e um Com a gente Obrigado Ela sabe Como eu Fico triste Ao vê-la Na janela Sentindo A vida Sem ver Que é tão Bela Mas Deus Mas Deus Quis Assim Ela me Faz sonhar Até choro Quando suas mãos Procuram Meu corpo O meu carinho É seu conforto Ela tem Em mim A luz Do seu olhar Com o Juninho É assim Olha E aí Jurumas Vamos lá É saudade É recordação É consagrado Vem Que essa Noite É pra nós Ai papai Sai Na magia Do amor DJ Juninho Vem Deixa o fogo Chegar Dá Todo esse Abraço pra Nelma E a Paulina Aqui com a gente Obrigado Nelma Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Belo Sem supor Com a vida Na voz Ser o hélito Toda a família Belo sonho Deixa a emoção Esconder Que uma vez A razão Vem Sem ter Pressa De ir embora Passarinho Vem Sem ter Medo Do fim Vem Que esse amor Me devora Vou tocar uma pra ti Passarinho Vem Traz o sonho Pra mim Vem Que esse amor Não tem hora Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Sem se importar Com a vida Não tem hora Não tem hora Não tem hora Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora Deixa a paixão Tomar conta De nós Sem saber Sem se importar Com a vida E aí Meu irmão Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Vem Sem ter pressa De ir embora Essa aqui Essa aqui É pro passarinho Passarinho Nhonhonhom Você para mim É um pássaro Que voa pra longe Ao amanhecer É mais vivo Que o vento No espaço É o ar que eu respiro Para viver Você para mim Seu irmão Júnior Grande sargento Júnior Tudo ilumina E sabe aquecer Marcelo do sal Você é meu fogo Sal É meu farol Estrela que chega Ao entardecer Sem você Não durmo Sem você Não sinto fome Quase não respiro Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo Homem Olha essa música É o hino Do casal do amor Cátia bailarina E o Zeca da Sol Égua do casal Você é o mar Que me mete Você é o vinho Eu sei navegar Você para mim É o chão Eu piso Que me dá sustento E também A pouco Você é o caminho Do paraíso Parcero Mimim e a Índia Meu amigo É a primeira do peco da Vivi Alô Mimim Alô Zeca Alô Cátia Um abraço do passarinho Ele dá valor em vocês Sem você Sem você Não durmo Sem você Não sinto fome Quase não vestir Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo Homem Sem você Sem você Dá-lhe Juninho Não te chamei Pra perguntar Sente o clima Se você pensa em mim Ou se eu posso voltar Segura a jurura Se tens alguém Ou se estás só Se um outro amor Existe agora Em meu lugar Não te chamei Pra te falar Se estou triste Sinto falta De você Nem pra dizer O que eu senti Quando você Partiu E me deixou aqui Só liguei Porque Te amo Te amo Para ouvir a tua voz Mais uma vez Não te chamei Pra te dizer Que mesmo longe Não consigo Te esquecer Nem pra contar Que eu chorei Nem quantas noites Eu sozinho Te esperei Não te chamei Não te chamei Pra te pedir Que me perdoe Tudo aquilo Tudo aquilo Que eu fiz Nem pra lembrar O que passou Nem quantas vezes Ao teu lado Fui feliz E a saudade E a saudade vai rolando Não pode parar Porque a galera gosta De dançar É sideral É sideral meu amor Olha só Olha só Tarde demais Tarde demais Alguém já falou Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Você já perdeu Tarde Tarde demais Foi Tarde demais Eu já resisti Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais A gente vai tocando assim, meu irmão Sente o clima, olha Sente o clima Você foi feita pra mim Não tem jeito É eu e você aí, ó Te tenho na mira Dos meus olhos te desejo Sempre tão linda Em meus sonhos eu te vejo Lua como a lua Cor de prata Cor de prata Meu corpo se encaixa Se completa com o teu Tão cheia de graça Fome e na sonho meu Pura como a chuva Quando cai do céu Quando cai do céu E aí, Imperial! Hoje quando acordei Eu me lembro que sonhei Alô, de novo! Foi com minha costela Que papai do céu te fez Tão linda Linda demais Tão linda Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim E aí? Como um pedaço de mim Você ganhou vida Com um pedaço de mim Olha o homem do belo som Você foi feita pra mim Aí conhece Você foi feita pra mim DJ Belo Com um pedaço de mim Você ganhou vida Com um pedaço de mim Deve ser, né, Rapinha? Faz sentido, né? E assim, ó Alô, Pudim! Seja o clima, Pudim! É como um raio de luz Ai, amor Doces palavras Quando estou Acariciando Tua pé Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não estás Quando? Quando dei de teus braços Nós! Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Só quem vai fazer amor Fala depois do imperial hoje Ai, amor, ai, amor Caminhamos por mil caminhos Ai, amor, ai, amor De desejos e de suspiros Ai, amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai, amor, ai, amor É como areia do mar Ai, amor Dia, amor, ai, amor Dia, amor, sombra e sol Da minha vida Ai, amor Ai, amor Fágil como um cristal Forte como um trovão Espere como um punhal Se não estás Quando deite em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto que amor Que ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Ai som do amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Que me testes o teu amor Eu não posso viver sem ti E logo, presidente da Associação dos Mototaxistas do Jurunas Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor Ele é seu irmão Sargento Júnior De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando? Quando falo de ti Pra você que sente saudade de alguém aí Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar Essa vai do Rafael pro Vinícius Saudade, né Rafael? É saudade de você Amor É saudade É saudade de você Alô, Ixig Marina Baby É saudade de você Amor Sejam sempre bem-vindos, hein? É saudade de você Alô, Gengen A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você Amor É saudade de você É saudade de você Amor Alô, Felipe É saudade de você Saudade é pra recordar Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar Me ouvir cantar Pode ver Galera do Belo De saudade de você Alô, Múmia Égua do CD Pai Dego Aqui no Aqui no Jurulas, hein? O Imperial Dançando com o Supremo Assim, olha aí Alô, Amado Batista Chega junto Essa vale a pena A gente ouvir Ao te ver Pela primeira vez Eu tremo todos E uma coisa, cara Uma coisa tomou conta Do meu coração E aí, Emitec Com esse olhar De menino Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus E o parceiro Gela Dos estimadores Alô, Gela Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Olha só Calar Sua boca Alô, Carlinhos Alô, Simone Bom beijo A galera do Veropa Aqui no General Princesse Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Esse é o nosso supremo som do amor Que chega pela primeira vez Aqui no Imperial Passou por aqui Jota Duda DJ Juninho Consagrado Jajá tem Michel E agora Não durmo direito Pensando em você Galera da toca da Santana aí Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E aí? Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra quem? Pra poder um pouco Te ver Mais uma Pra recordar sim Olha Vai Alô menina Chega junto Que o Juninho Tá tocando Alô Alô Joruba Chega Menina Você me deixa louco Me alucina Eu queria provar teu sabor Me faz ligar de sapato Mas por favor Supremo Se contamina Me faz sonhar um sonho acordado Me carrega em teus braços que eu sou, neném me bota no colo, me enche de amor e vira do avesso e vira do avesso acende um desejo mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você depois me leva à loucura e sente prazer, eu quero ter de juízo depois me envolve com teu sorriso fecha a porta do mundo e depois eu jogo as meninas do charque temperado por ali me vira do avesso me vira do avesso menina me joga o feitiço me faz me prende minha correnta me escraviza o corpo inteiro apaga esse fogo que eu trago na alma me aquece devagar minha calma me mata mais me faz menina me vira do avesso menina vai vai menina me faz menina Me vira na mesa, menina Me joga o meu, me faz prisão E também o subterente Júnior E o Dilogue Gogês De bom E aí, Costa Apaga esse fogo que eu trago na alma Me aquece devagar, me acalma E agora? Me mata mais, me faz ele Falando na menina Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Depende de você Vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor Hoje eu tô igual o cartão da Yamada Fácil, fácil Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Olha a Lili no coro do consagrado Consagrado Menina linda Tu és um botão em flor Consagrado Desabrochando Para a vida e para o amor É o cosa E eu um fruto E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina linda Menina se você quiser Quiser casar comigo Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Esperar Égua do som, meu irmão Condução pra ir embora Mas sem encontrar Sala, jurumas! Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu me lembro Da garota quase E aí, xinguei! Que me deu tanta emoção É o consagro E ao lembrar Eu sinto É o consagro E de o seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Pacharinho Nho, 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 nho Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira Nela Muito eu pensei Foi amor Eu sei Não nego Eu não sou assim Fico só pensando Nela Que nem ligou Pra mim E aí, meu irmão? Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase som Que me deu Tanta emoção E aí E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Sineral A gente faz assim Alô, Juruna De todas as formas Me entreguei Sem notar Que a sua chama Pouco a pouco Se apagava Sem pensar Sem pensar Que eu mais uma vez No amor Me enganava Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Alô, Marcelinho Me dei todo E não percebi Que você já não ligava Na verdade Você não sentia Só representava Eu me atirei De corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor Que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi Do jeito Que eu fiz Felicidade Em você Tira o movie De cima do norte Pelo amor de Zazano Filho Assim que eu fiz Quando eu vi Michel A mancha Um E aí Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Me dei todo E não percebi Que você já não ligava Na verdade Você não sentia Só representava Eu me atirei De corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor Desse amor Que um dia Me fez Tão feliz Mas na verdade Mas na verdade Nada foi Do jeito Que eu fiz Felicidade Eu dei Você não quis A saideira Do Juninho Aí Depois essa Aí Vou passar a bola Pro Didier Michel Valeu aí Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui Não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Eu fui Compreendendo Que sem você Sou planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo Ser feliz E aí E pra começar Só pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Eu fui Compreender Que sem você Dessa vida que passei Dessa vida que passei Que sem você O consagrado das apresentações O consagrado das apresentações DJ Juninho Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs E aí E aí E aí Obrigado.